Te amo Eu te amo Sabe por quê? Tudo que eu comprei pra mim Comprei também para você Eu te amo Sabe por quê? Tudo que eu comprei pra mim Comprei também para você Comprei dois dentes de rosas Um pra mim, um pra você Comprei duas distancções E também comprei um pé Um pra mim, um pra você 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 Eu te amo Eu te amo Sabe por quê? Tudo que eu comprei pra mim Comprei também para você Rarizando o supermercado Se conheço bem amado Que sempre lembra da manhã Não vai esquecer dessa instância Eu não esqueci você Eu não esqueci você Eu não esqueci você Eu não esqueci você Eu não esqueço você Tudo de dois Tem que ser tudo de dois Eu te amo Sabe por quê? Tudo que eu comprei pra mim Comprei também para você Eu te amo Sabe por quê? Tudo que eu comprei pra mim Comprei também para você